Hoje à tarde, a repórter Sônia Bride esteve na casa da atriz Camila Pitanga. Na entrevista exclusiva, a Camila contou detalhes da tragédia da qual ela foi testemunha e sobrevivente. O primeiro dia que Camila amanheceu em casa depois da tragédia foi cercado de carinho. A família, o namorado, os amigos estavam lá. Assim, Camila aproveitou a entrevista para relatar para eles também o que aconteceu na quinta-feira nas águas do Velho Chico. Vamos começar, talvez, pela parte mais difícil. Eu queria que você lembrasse o que foi aquele dia. A gente acabou esse dia de gravação. A gente tinha meio que apalavrado, assim, de encontrar com o Gabriel para tomar esse banho de Rio. O Gabriel estava indo gravar, a gente tentou falar com a Lucy Alves, mas quando eu estava mandando mensagem para ela, ela estava já partindo, indo embora, eu não sabia. Mas acabou que, por acaso, só nós dois podíamos ir naquela hora. Porque quando a gente estava indo para o hotel, a gente viu que tinha esse lugar, essa praia, que era muito claro. Tinha dois quiosques. Que era um lugar frequentado, onde as pessoas vão para tomar banho. A gente nem ia para lá. A gente ia para outro lugar e a gente acabou achando que era mais simples ir ali. O motorista não era da região. Mas ele, em algum momento, ele teve uma intuição, porque ele perguntou, ele falou, será que a gente não pergunta? E a gente, eu e o Domingos, a gente se olhou e a gente falou, acho que não, porque está tudo tão... A gente está vazio porque é dia de semana. Então... E a gente não queria chamar atenção, porque sempre com ator tem isso. A gente vai no pôs de gasolina, vai tomar uma água, vira um evento, vira uma coisa maior. A gente queria ter uma certa objetividade, né? E aí a gente foi para a direita e a gente viu que nessa direita tinha uma água meio parada, meio um lodo, meio uma coisa que não era muito convidativa. Aí tinha umas pedras. Aí o Domingos subiu nessas pedras e falou, cá, aqui está lindo, aqui está ótimo, vamos mergulhar aqui. E isso já nos afastava do litoral, da faixa de areia, onde dava pé. Quando a gente mergulhou, o Domingos mergulhou logo de cabeça, eu mais cabreira, sou mais medrosa com essa coisa de saltar, eu fui devagarinho assim, eu notei que tinha uma pedra com uma marolinha batendo. Aí tem um detalhe, a gente estava nadando a favor de uma correnteza muito perene, muito suave, que a gente não percebeu. Então a gente mergulhou já num lugar que já tinha profundidade, mas o olhar para qualquer pessoa é de tudo parado. Tem lá na frente, lá onde o rio corre, você não pode chegar. A gente não estava nessa região. Você sentiu uma mudança na corrente? Não. E qual era o meu medo? O que nos acendeu? A gente pode se machucar na pedra. Não foi ali, pânico. Foi, vamos voltar. Ele, claro, vamos voltar. E vamos nadando. O Domingos estava mais na minha frente, eu estava um pouco mais próxima da faixa de areia. A gente perdia sempre. Por mais que ela fosse suave, a gente nadava, nadava, nadava e ficava. Mas isso não se estendeu por muito tempo. Não deu tempo de ter uma exaustão? Não. Não deu tempo de ter uma exaustão. Foi, na verdade, eu, quando eu percebi que eu não conseguia vencer essa correnteza, que era muito suave mesmo, eu falei, aí eu me desesperei. Eu respirei errado. Vi que eu estava respirando errado. E fiquei tentando, aí eu falei assim, não, vamos parar. Camila, para, conversei comigo mesmo. Tudo isso que a gente falando, parece que tem uma duração enorme. É tudo átimos de segundo. Mas eu falei, eu tenho que me organizar. Mas eu não estava tendo noção mesmo do que, de fato, estava acontecendo. Nisso, eu notei que na nossa lateral tinham pedras. Três, quatro metros. Três, quatro metros. Eu falei, vamos para lá, vamos segurar na pedra. Porque voltar, a gente não estava conseguindo. A gente está falando de uma pedra que ela não era um paredão. Era uma coisa assim. Então, quando eu cheguei aqui, aqui a correnteza não tinha mais nenhuma força. Ela não tinha o menor sentido, porque a água continuava, seguia. Aí eu, ai, está tudo bem. Então, ali, de fato, eu me acalmei. Falei, está tudo certo. Vem, Domingos, aqui está tudo certo. E eu estava vendo, notando que o Domingos não conseguia... Ele não nadava. E estava assustado. Então, eu falei, ele está assustado. Eu vou ajudar. Não tinha noção do que estava acontecendo, não é? Não sou heroína, nada disso. Para mim, estava tudo tranquilo. Então, naturalmente, se eu fui tão fácil eu chegar até lá, é fácil eu chegar e voltar e ajudar meu amigo que está com medo. Então, saí e fui ajudar meu amigo. Peguei no antebraço dele. E puxava, calma, está tudo bem. A gente, você está vendo? E ele não vinha. Soltei o braço dele. Vim para a pedra para mostrar para ele que estava tudo bem. Eu falei, Domingos, eu estou te dizendo. Aqui, está tranquilo. Vem. Ele não saía do lugar e não falava nada. Mas ele estava paralisado ou ele estava tentando sair do lugar? Foi muito estranho porque... Para mim, o natural seria fazer isso. Com o braço. Assim. Ele aparentava estar paralisado. Então, eu voltei de novo. Peguei de novo no braço dele. E vim puxando. E vim puxando e ele não saía do lugar. E aí ele falava, eu não estou conseguindo. Cara, eu não estou conseguindo. Aí, de novo, voltei para a pedra. Para dizer assim, então, boia. 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 Porque eu queria que ele sacasse o maço. Eu entendi. Ele está nervoso. Ele está respirando errado. Então, boia. 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 E comecei a gritar socorro. Pedindo socorro. Foi quando ele submergiu pela primeira vez. Ele falava, eu não estou conseguindo. Engoliu uma água. E eu falava, calma. Calma. E começava a gritar. Ele está pedindo socorro. Pedindo socorro. Pedindo socorro. Quantas vezes você viu ele subindo e descendo? Foram só duas vezes. Quando ele submergiu, e foi a última vez que ele submergiu, aí eu entendi que... Aí eu entendi o problema que a gente estava vivendo. Quando ele submergiu, eu entendi que eu não podia ir lá. Porque eu tinha alguma coisa que era maior do que aquilo que eu estava imaginando. Não era ele, assustado. Eu não sei o que era. Era uma coisa que eu não sabia o que era. E era um desespero de eu vou e alguma coisa que dizia não vai. E eu comecei a gritar e eu me arranhava e me batia e chamava, e chamava, e chamava. Porque não tinha ninguém. Tinham dois barcos naquela lateral e não tinha ninguém. E eu gritando, é grave, é grave. Tem alguém ali dentro da água. E eu sabia que eu não podia ir. Eu acho, Sônia, que... Provavelmente, ele devia ter, como falam, sumidores. Alguma coisa devia estar segurando a perna dele. E ele, lindo que é, generoso que é, não dividiu a real para comigo. Não passou para a sua cabeça que se você insistisse em puxá-lo, você podia ter ido junto? Quando ele submergiu, sim. Queria salvar o meu amigo, como também, e vi que eu não podia salvar você, saber que você não pode. Que não dá. Porque senão você vai. Pensei na minha filha. Esse átimo de segunda, tudo, parece que você volta na terra, assim, tudo acontece. E ele sumiu. Você acha que, quando ele estava ali, ele tinha noção de que seria perigoso para você, se ele tentasse chegar? Acho. Ele, em nenhum momento, me pegou. Ele me agarrou. Estava tentando, na verdade, se segurar. Por isso que ele não nadava. Ele me salvou. Eu acho que ele sabia o que estava acontecendo. E ele me deu a oportunidade de viver. Deu essa chance. É uma coisa... Muito, muito generosa. Muito generosa. Muito generosa. Ele só dizia, eu não estou conseguindo. Eu não estou conseguindo. E eu vi o último olhar dele. Ele não estava desesperado. Ele não queria. Tinha muita tristeza. Ele não queria. Ele estava cheio de vida. Estava cheio de projetos. Amado. Por uma família linda. Que eu pude conhecer. Que eu tive a oportunidade de conhecer. E que foram extremamente generosos comigo. Que me acolheram. Porque é muito duro. Você relatar isso para a própria família. Muito duro. Muito duro você ser testemunha disso. Você disse que você renasceu. Você acha que é uma segunda chance? É uma segunda chance. É. Uma segunda chance de poder estar com os meus amigos. De estar com a minha filha. De viver. É. É uma segunda chance. Eu vou honrar isso. Ainda na quinta-feira. Camila prestou depoimento. E na sexta foi direto para São Paulo. Lá se encontrou com a mulher de domingos. Luciana. Os irmãos. E os amigos dele. Ele falava muito dos filhos. Sempre falou muito. Da esposa. Estava feliz que ele ia fazer uma viagem para Cuba. E tudo mais. Quando eu entrei e vi a casa dele. As coisas dele. Vi os filhos na varanda. Só que eu falei com a Luciana. Eu estava muito nervosa. Mas depois fui assentando. E ela. Uma firmeza. Uma força. Descomunal. Querendo muito entender o que tinha acontecido. Relatei para ela. Depois relatei para outro grupo de amigos. Depois relatei para um outro grupo. O Fernando. Que é amigo e irmão do domingo. Camila voltou para casa no Rio depois do velório de ontem. Hoje postou nas redes sociais um agradecimento pelas milhares de mensagens de carinho que está recebendo. Quero agradecer primeiro a minha família. Ao meu amor. Que ficou do meu lado o tempo inteiro. Isso está me fortalecendo bastante. Então é gratidão. Você vai voltar a gravar novela? Vou. Vamos todos. Parte já voltou. E a gente está fazendo homenagem a ele. Ele vai estar presente. Sando está ali. Entre tantas cenas gravadas com Domingos. Camila escolheu a última para lembrar do amigo. Foi gravada na quinta de manhã. E quando a gente acabou a gravação. A gente andava de costas. Nós três juntos. E eu não sei se foi o Gabriel que falou. Se foi Domingos que falou. Falou assim. Nossa, isso aqui podia ser o fim da novela. A gente podia agora. Cada um tem uma letra. F. E se virar dizer fim.